A formatura foi realizada no anfiteatro do Unidep. Essa foi a primeira diplomação de 120 alunos das turmas do sétimo ano do 6º Colégio da Polícia Militar de Pato Branco. Essa é uma continuidade do programa. A gente sabe das dificuldades de recursos humanos da Polícia Militar em manter o programa no sétimo ano para todas as escolas, né? Mas graças a Deus, com esforço conjunto, a gente conseguiu trazer isso para as nossas crianças para que a gente possa cada vez mais prevenir elas e manter elas longe das drogas. O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência trabalha várias lições no período de formação com os estudantes. São 10 lições que a gente tem para aplicar com eles. E como eu costumo falar com os pais, os filhos deles não saem especialistas em drogas, e sim como eles serem resistentes no momento em que alguém chegar a oferecer a eles. Então o PROERD traz um preparo para a vida do estudante de quando ele se vê em situações difíceis, ele sabe as estratégias que ele pode usar para sair da melhor forma. Isso vale tanto para as drogas quanto para a violência. Também são abordadas as drogas lícitas. A gente trata, assim, de questões do alcoolismo, do tabagismo, que é muito recorrente e por serem drogas lícitas, elas são tidas assim como normais. E a gente sabe que é através dessas drogas lícitas que eles vão dar entrada, de repente, em algum momento na vida deles, a outros tipos de droga. O PROERD traz orientações valiosas para toda a vida. Estudantes provam que aprenderam a lição repassada pelos policiais militares e estão prontos a resistirem contra as drogas. Eu aprendi que nem tudo, eu preciso de ser uma pessoa muito assertiva para não usar violência e que, normalmente, pensar demais nos sentimentos dos outros pode acabar não dando muito certo, principalmente sobre o uso de drogas. Nós encontramos muita diferença na força que é utilizada, né? Por exemplo, nos nomes das drogas, por exemplo, é utilizado entre outras drogas, né? A formatura teve vários momentos, entre eles, o juramento dos estudantes, a promessa de ficar sempre longe das drogas e a premiação para os destaques na redação PROERD. Os pais estão aqui juntos, eles vão receber hoje o diploma, né? E os pais vão receber a redação que os filhos fizeram. Isso não era normal fazer, então nós fizemos para que os pais também tivessem noção dessa responsabilidade que eles têm enquanto família. Muitos dos alunos citaram questões familiares nas cartas e nós estamos fazendo esse feedback para os pais para que acenda essa luz, uma luz amarela na cabeça dos pais de quanto é importante a família nesse momento para prevenir.